Alô Meu amigo, sabe? É, sabe? É, sabe? É, sabe? Meu amigo, sabe? É, sabe? É, sabe? Alô Lay back, lay back like a make DJ, 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 DC, C, I É o brabo da putar IDINDINDINDINDIND newspapers n通 n e n 0 E E n n n n n Transcrição e Legendas Pedro Negri Oh tu é freddy e f Severo Hum 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 URI oot Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.